Cinco pessoas assaltaram uma casa em Leiria e ameaçaram com uma arma de fogo a família que lá se encontrava. Dada a violência do crime, o caso se passou para a Polícia Judiciária. Uma família foi ameaçada com armas por cinco assaltantes que entraram na vivenda do casal na freguesia de parceiros em Leiria. Segundo fonte do Comando Distrital da PSP, os suspeitos entraram na casa com o rosto tapado e obrigaram a família a ir para uma divisão da casa sob ameaça de armas de fogo. Os assaltantes terão depois percorrido a habitação e roubado joias e outros bens materiais, avaliados em cerca de 10 mil euros. O roubo teve lugar pouco depois da meia-noite e os suspeitos puseram-se em fuga. Dada a violência do crime, que envolveu armas de fogo e sequestro, o caso passou para a Polícia Judiciária de Leiria.